Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa caixinha organizadora. Você só vai precisar de uma folha sulfite e tesoura. Dobra a folha, recorta. Abre, fecha aqui, fecha os quatro lados. Vai ficar assim. Abre, deixa dois, você dobra até o meio. Aqui. No outro lado. E você marca bem. Você abre. Faz agora no outro, até o meio. Marca bem. Você abre. Essa parte aqui, você dobra para dentro. Assim. Você dobra assim. Você dobra aqui e dobra para dentro. Fica assim. E aí você faz a mesma coisa do outro lado, tá assim? Você dobra aqui e dobra para dentro. Se você quiser passar cola, Pouquinho de cola aqui no fundo para colar tudo. É bom. E a caixinha está pronta. Você pode organizar o que você quiser, guardar suas maquiagens e guardar suas bijuterias, seus anéis. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever. Um beijo.